Caxias mais uma vez conheceu os melhores do ano, através do 17º encontro empresarial da revista Marcas do Ano. O evento de premiação aconteceu no Assunção Festas, no bairro Seriema, e contou com diversos empresários e personalidades da sociedade caxiense. Eu fico muito feliz em participar desta premiação hoje, porque ela dá um sinal também. Ela diz que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que está indo no caminho certo e que, com as bênçãos de Deus, a gente possa ainda mais oferecer um trabalho ainda melhor. O Encontro dos Melhores do Ano também premiou grandes personalidades da comunicação, do rádio e TV. Uma premiação tem sempre um simbolismo muito grande, mas para nós também é um motivo de alegria, mas que a gente recebe com muita humildade. Não nos invaidece, só aumenta a responsabilidade de nós continuarmos trabalhando. E fazendo o melhor da comunicação para o povo de Caxias. E Reginaldo Pinho, a Marca, Reginaldo Pinho, Julimar, nosso colega, que também está sendo premiado desta noite, nós não seríamos nada se nós não tivéssemos um veículo de comunicação como o Sistema Guanaré de Comunicação. TV Guanaré, Rádio Guanaré, o nosso portal Guanaré, que possibilita que profissionais como nós possamos levar para o povo de Caxias e para o povo de toda a região o melhor da comunicação. Muito obrigado.